Marcelo Rebelo de Sousa diz que ainda vai avaliar o Plano Mais Habitação antes de decidir se promulga, veta ou envia para o Constitucional. O Presidente da República andou pelo país com o Chefe de Governo a visitar obras do Plano de Recuperação e Resiliência. Quem sabe para calar os rumores de amus políticos, Marcelo Rebelo de Sousa aceitou o convite de António Costa. Primeiro-Ministro e Presidente da República andaram juntos esta sexta-feira para verificar no terreno a execução do PRR. Acompanhados por vários Ministros e Secretários de Estado, o roteiro começou na Universidade de Aveiro, mas passou por quatro obras financiadas pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Mostrar ao Chefe de Estado como anda a execução dos fundos é o objetivo, já que esta é uma questão frequente nos avisos feitos pelo Presidente. Há visitas dos Presidentes, dos membros do Governo, é quando os membros do Governo vêm, ou quando nos autarquias vão a uma freguesia, é receber a lista do caderno de encargo que saem para casa. Mas o pessoal já vai receber, chateia o Governo com eles, chateia o Governo com eles. Questionado pelos jornalistas, António Costa voltou a garantir que a relação entre ambos está saudável. Mas sobre os temas mais quentes, o Presidente da República não se quis pronunciar. À semelhança do diploma da eutanásia, também o do pacote Mais Habitação, aprovado ontem em Conselho de Ministros, vai ainda ser apreciado em Belém. Já ouvi atentamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro ontem explicou. Vamos esperar pela versão final do Parlamento, relativamente aos diplomas do Parlamento. Marcelo diz que vai esperar pela versão final do Parlamento e que depois decide. Certo é que o arrendamento coercivo consta do plano e é uma das medidas que o Presidente da República já admitiu vetar. Durante o périplo, o Chefe de Estado também comentou os números mais recentes da inflação para considerar que a descida ainda não chega. Marcelo tem esperança de que o IVA Zero, agora aplicado aos bens alimentares, possa contribuir para baixar ainda mais o valor da inflação.